Meia noite eu saí, o destino tu já sabe Baile que é gostoso, é o baile da Parma Baile que é gostoso, é o baile da Parma Então quica novinha safada, então senta novinha safada É um impacto, o garrado Quica novinha safada Pensa, 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 pensa Pensa, 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 pensa Pensa, 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 pensa Compaque o garrado Na ponta da minha vare, ponta da minha vare, ponta da minha vare Que canalvinha safada, que canalvinha safada Vem a noite e eu parti, parti pra eu voar O destino cê já sabe, é o baile da parma Parmalade, só tem piranha safada Parmalade, só tem piranha safada O destino cê já sabe, é o baile da parma O destino cê já sabe, é o baile da parma Parmalade, só tem piranha safada Parmalade, só tem piranha safada Parmalade, só tem piranha safada Picanão, 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 pinha safada Picanão, picanão, pinha safada Picanão, picanão, pinha safada Pecano impacta o caralho Acho que acho que noia ama escutar, porra Dentro da comunidade Transcrição e Legendas por Quintal